Olá amigos do Bate-Bola, aqui na cidade do Galo, além do confronto decisivo contra o Belgar amanhã no estádio do Mineirão, o desejo pelo atacante Fred foi outro tema tratado na véspera desta partida. Os jogadores que falaram com a imprensa, Vitor e Robinho, praticamente abriram as portas do Atlético Mineiro, caso Fred realmente seja contratado. Jogador que tem muita presença diária, muito potencial técnico, jogador de Copa do Mundo, duas Copas do Mundo, artilheiro várias vezes das principais competições que disputou, então seria um grande nome que viria a somar, mas acho que agora o foco tem que ser no meu lugar, a preocupação tem que ser no jogo de amanhã e acho que esse assunto tem que ser tratado apenas pela diretoria. O Fred é um grande jogador, na minha opinião todos os grandes jogadores são bem-vindos ao Atlético, claro que o elenco é muito forte, mas se ele tiver que vir, para mim vai ser um prazer, tive a felicidade de jogar com ele na seleção, acho que uma dor de cabeça boa a mais para o nosso treinador, mas enfim, é um grande jogador. O Atlético Mineiro vive uma situação confortável dentro da Taça Libertadores, pode se classificar até com uma derrota por um gol de diferença, mas o Mineirão estará lotado, mais de 22 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada, o Atlético volta ao Mineirão pela Libertadores depois de quase dois anos, por isso uma boa vitória vai ser fundamental para que o time ganhe motivação para o restante da temporada. É o foco total, respeito total ao adversário, faremos de tudo para vencê-lo, vamos tentar pressionar, jogar para cima, porque é um jogo também que vale não só a classificação, mas também uma boa colocação dentre os times que possam depois levar as decisões no mata-mata para dentro de casa. O técnico Diego Aguirre não conta com o zagueiro Leonardo Silva, que está suspenso. Luan, com o problema no joelho direito, também está fora. A tendência é que um time possa jogar com três volantes. Leandro Donizete e Dátulo brigam por essa vaga. Apenas 20 minutos de treino foram permitidos para que a imprensa pudesse fazer imagens. Então fica o mistério de como esse galo vai entrar em campo no confronto de amanhã, 7h30 da noite, diante do Melgar, na última rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Daqui da Cidade do Galo, em Belo Horizonte, Felipe Camargo.